65 anos, aniversário de Esperantinópolis, prefeita Luizinho de parabéns, Jonas Esticado fazendo a festa e quem ganha o presente é o povo. Com certeza, graças a Deus estamos aqui na cidade de Esperantinópolis para fazer essa festa maravilhosa para todo mundo. 65 anos como você falou, o objetivo agora é meu, então quem veio tenho certeza não vai se arrepender, vou fazer um grande show para todo mundo. A Luizinho mais um aniversário de Esperantinópolis e o povo feliz. Hoje é um pedido da juventude, nós buscamos a informação e o nome foi Jonas. Então, aqui é a presença dele para esse show de 65 anos de comemoração do nosso município, de emancipação. É o presente que nós estamos trazendo para a nossa cidade e a gente só tem a agradecer ao Jonas por ter se deslocado, essa distância toda da Bahia para cá, isso para a gente é muito satisfatório, porque mostra que o compromisso profissional dele faz com que ele esteja aqui nesse momento para levar essa alegria para toda a nossa cidade. Jonas, como é que você se sente ser o escolhido pelo povo de Esperantinópolis? Eu fico feliz demais, eu já amo o Maranhão demais. Acho que de todos os nossos meses de shows, tem pelo menos 20, 30% de shows no Maranhão. Então, mais uma cidade, Esperantinópolis, estou conhecendo, estou tendo o prazer de fazer show para a galera. Então, podem ter certeza, como eu falei, quem viu não vai se arrepender, tem muita coisa nova no show para todo mundo. A expectativa aqui está a mil para subir no palco aí e fazer um grande show para a galera. Quero parabenizar o nosso prefeito aqui, principalmente pela festa que está tudo muito linda e organizada aí, e por todas as inaugurações, não é todo prefeito que faz o que o nosso prefeito aqui está fazendo. Então, parabéns e agora deixa comigo, que é por minha conta. Muito obrigado pelo convite, viu? Valeu. Ok. 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 Tchau, tchau.